Essa é uma fita, uma fita que vai ficar para o futuro, eu nunca pensei que tivesse a oportunidade de falar para o futuro, acho que é uma pretensão muito grande, mas em todo caso, como você está abrindo essa porta, eu vou falar para o futuro, né? Acredito que esta gente do futuro será tão superior a nós, terá tantas possibilidades maiores diante dela, que esta gente do futuro dispensaria qualquer palavra de estímulo de nossa parte. Eu quero apenas saudar nesses elementos do futuro, nesses homens maravilhosos de amanhã, nessas criaturas que irão povoar não só o nosso país, o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, mas que irão povoar todos os países do mundo. Quero saudar neles a aurora do novo mundo que está raiando na terra. E quem sabe, Rizini, se nós teremos a esperança de estar também presente nessa humanidade nova. E quem sabe, Rizini, se nós teremos a esperança de estar também. E quem sabe, Rizini, se nós temos a esperança de estar também presente nessa humanidade nova. Amém.